O que é o Camavinga? Bola retomada por ali. Bola retomada por ali. Toque para o Vinícius Júnior. Para mandar para o gol. Desarma. Camavinga. Gol! Aqui a Guica rouca. O placar sobe na vantagem para 2-2. Está aí o lance de novo. Estava de frente para o crime. Chegou mandando para o gol. Muito oportunista. Dá para ver que o técnico está irritado. E com toda a razão.